Boa tarde, amigão. Opa, boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Aqui é um restaurante? Não, é um hotel. É um hotel. É um restaurante, moço. Tem comida aí? Rapaz, comer um restaurante era pra ter, né? Mas não tiver também aí, até tem? Você tem que ver mesmo se vai continuar sendo restaurante mesmo, né? Qual é o cardápio? Hã? O cardápio. Peixe, peixe. Tem carne? Eu não sei qual o momento que você ouviu falando que tinha carne. É peixe só, que eu falei. Tem peixe? Tem peixe. Quanto é o valor? É 150. 150 reais a peixada. Peixada é boa. Serve quantas pessoas? Ah, serve de dois, mas duas pessoas é boa. Você não acha que tá um pouco salgado? Hã? Não tá um pouco salgado? Não, peixe é salgado mesmo. Peixe é... É salgado mesmo. Não tô falando do valor. Rapaz, não sei. Eu não perguntei pro peixe. É esse valor. Mas se você quiser, não? Se não quiser. Tem outro restaurante aqui. Onde tem o quê? Outro restaurante. Rapaz, tu pega bem aqui assim, ó. Essa rua bem ali, ó. E vai te lascando, te acabando por ali assim, ó. Lá tem um. Vai lá.